Oi Sofia! Oi! O que você está fazendo aí tão concentrada? Estou fazendo uma Spice. Uma o que? Spice. Spice? O que que serve uma Spice? Você pode mostrar para a gente? Tem alguma pronta aí para você mostrar? Estou conseguindo, vou chamar a gente. Deixa eu ver a sua. E para quem que serve isso? Para ser a rainha e mostrar que gosta muito de aves. Ah, rainha das aves. Entendi. Acho que vai ser legal, hein? E você está fazendo para quem? Esses outros modelos? Para o Pedro, para o Arthur. E para quem mais? E para o João. Para os meninos? Onde eles estão? Olha lá! Mas, gente, o que que é isso tudo verde? Eu nunca vi isso por aqui. Para que será que serve, hein? É o meu trabalho. Aí os meninos estão jogando no meu trabalho. Ah, aqui é o seu trabalho. Entendi. Ó, tem um menino ali. Deixa eu perguntar a ele o que que ele está fazendo. Oi, oi! Oi, Arthur! Jogar golfe! O quê? Golfe! Isso aqui é de jogar golfe? Já tem um menino ali. Olha, gente, agora eu entendi. Para que que tem um buraquinho aqui? Olha! Olha aqui! Oi, João! Olha, o Arthur jogou! João, você também sabe jogar golfe? Vamos ver se ele sabe. Ó, tem que dar uma... Isso, uma... Isso, tem que ir com o taco. Nossa! Ei, Sofia, não é rir, Sofia! Não é rir, Sofia! Ó, cada um tem que ter de... Ó, ei, João! Ô, Sofia, os meninos estão querendo jogar nessa pista aqui de golfe. Você também quer um, Sofia? Gente, vocês estão atrapalhando a Sofia fazer. É porque tem que começar com o número dois, depois três. Ah, Sofia, é verdade! Você não tinha visto isso. Tinha. Olha aqui o número dessa. É o número um. O João já conseguiu o número um, né, João? É o número cinco também. Não! Tem que seguir a ordem. Depois do número um, qual o número é? Dois. Dois. Quer dizer? Então, ó, pessoal, depois do número um, é o número dois. Eu quero saber se aí de casa vocês já jogaram golfe alguma vez na vida. Eu não joguei. Nem eu. Então, vamos lá, ó. Um. Eu sou pro número três, nem um de vocês conhecerem. Ó, Sofia, você já trocou de novo. Gente, a Sofia já trocou, João. Sofia, eu já sei. Se você for pro número nove, que é o último, ninguém vai lá. Porque até os meninos chegarem no nove, vai demorar muito tempo. Então, eu acho que você pode ir lá. Ó, o nove é o último. Vamos lá, ó. Ninguém vai lá em você, porque olha quanto que é longe. Pronto. Vamos lá, João. Oi, Pedro, você veio também? Ei. Pessoal, ó, tem que começar do número um, hein, Arthur? Cadê o número um? Ó, o João tá quase conseguindo o número dois. Vai, João, vai, João, você não vai voltar. O João vai voltar. Ai, João. Não pode acertar, ó. Vai. Vai. Ô, Pedro, não é força, é jeito. Dá-lhe tempo. Vai. Vai. Ai, João. Aí. Ó, o Pedro conseguiu. Agora vai, calma. O Pedro conseguiu. O João já tá no dois. Vai, João, vai, João, vai, João. Ai, de novo. Mais uma vez. Dá licença, Pedro. Vai, Pedro. Isso. Não, Pedro, tenta de lá. Vai, João, vai, João. Ei, menina, você já voltou? Você já voltou, Sofia? Olha o que eu tenho pra vocês. Um, dois, três pais. Eu tenho pra o Pedro. Então vai. Obrigado pra sua filha. E o João ainda não conseguiu, ó. Gente, a Sofia quer dar uma coisa que ela fez. Ela mesmo fez uma pra cada um. Não quero, não. Então vamos pegar e falar obrigada e deixar no cantinho. Ó, Pedro, mas aí é desfeita. Tudo bem. Vai, Arthur, agora vai, hein. Não. Não pode. Não, Pedro. Bateu em mim. Quer saber? Vou cobrar de casa. Vai, João, agora vai, hein. Vai, Sofia, ajuda ele. Eu vou lá, senhor. Tá. Não, Pedro, mas vai ficando mais difícil. Vai, João, vai, João, vai, João. Ai, vai, vai, agora. Ai, meu Deus. Não vale com a mão, Sofia. Assim você tá roubando. Gente, a bolinha não entra de jeito, né? Tá bom. Vai. Olha lá, ó. O tio André vai tentar. Vai, tio André. Mostra as crianças. Foi muito forte. Ó, não foi bem também, não, André. Ó, o tio André não foi bem. Tá sofrido. Tá sofrido, João. Ué, mas aí você tá dando forte. Vai, crianças. Papai, aqui é do número um. Vai, João, vai, João. Agora vai, vai. Vai, João. Como é você, Pedro? Como é você, Pedro? Eu e você. Vai, João. Vagazinho. Isso. Aí, João, vai, João, vai, João. Vai, João. Agora vai, agora vai. Eee! Olha, meu filho. Me dá. Ó. Vamos ganhar um por vez, Pedro. É um por vez. O Arthur já tá no três. Mas era pra ele tá no dois. Arthur. É bom. É aqui o seu, ó. O dois, tá? O João tava no dois. Eu queria um também. Eu queria um desses três também. Vai. Ô, Sofia, os meninos vão tentar e depois é a vez das meninas. Calma, calma. Vai, João. Isso, João. Vai. Agora você vai só de... Vai que você vai conseguir. Arthur do céu. Arthur, aí. A sua bela foi parar aí. Deixa eu ir atrás. Coitado do barco. Ai, João, vai, João. Olha, enquanto eu tava piscando, o João já tá quase conseguindo. Aê! Muito bom. Ali, João. O quatro tá pra cá, ó. Acha lá o quatro. Isso, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Devagarzinho, que você vai conseguir aí. Vai, 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 vai. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Aê! Muito bem, Pedro. Vai, Arthur. Vai, Arthur. Eu nem vi você caindo. Eu também tô aqui. Mas eu consegui. Qual que é o outro? Esse foi um. Eu dei dois. Vai. Ó, o João já tá no quatro. E o João é o único que foi de um em um certinho, hein? É, sabe o quê? Ó. Gente, desculpa. Eu dei um grito porque eu fiquei muito... Ô, meu Deus do céu. Quatro anos. Ô, João, você já vai pro cinco. O pessoal não conseguiu nenhum. O pessoal não conseguiu nenhum. O João já tá no cinco. Ô, meninos, o João já tá no cinco. Ai, vai, 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 vai. Ai, vai, 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 vai. Que isso? É o melhor jogador de jogo do mundo. João. Eu não tô acreditando, pessoal. Vocês tão dando like aí no vídeo do João? Sim. O João tá muito bem. Isso. Ó, agora ele vai de novo. Cuidado, Sofia. Ah, esse você não vai acertar fácil, não. Não é possível, João. Eu não acredito. Eu não acredito. Mais um. João. Ô, meninos. O João já tá no seis. Sete. O João já tá no sete. Ó, João, esse é muito grande. Ó, vou até abrir a câmera pra vocês verem. É muito fácil. Vocês acham fácil? Sim. Ó, devagar pra bolinha não sair. E um pouco tem que ter jeito. Isso. Ai, meu Deus. Quase. Ai, voltou, 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 voltou. Ai, foi. Vai, 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 João. Ó, vai, 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 vai. Ai, quase foi, quase. A Sofia tá ajudando. Cuidado com a mão. Aí. Vai, 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 João. Vai, João. Vai, João. Vai, João. Ai, meu Deus, voltou. Ó, esse é um pouco difícil, eu sabia. Cuidado com o pé, não é de chutar. Vai, João, que só falta essa e mais duas pra você finalizar. Vai, vai, vai. Vai. Foi, gente. Uma pausa pra água. Pausa. Pausa pra água. Mas o João, ó. João, você vai ganhar o troféu, hein? Do melhor jogador de... Ó, beber água é muito importante, hein, galerinha? Tem que se hidratar, hein? Todo mundo bebendo água. E agora o João já está no oito. E só falta o nove. Ó, o nove é difícil ou fácil, Sofia? Fácil. Fácil. Ó, vai ele, ó. Vai ele, hein? Vai ele, hein? Ó, esse aqui parece até um U. Ai, 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 ai. Nossa, quase. Quase, pessoal. Vocês viram, né? Passa em câmera lenta, produção, pra vocês verem. Vai, João, vai, João. O que é o próximo? Gente, eu acho que esse é muito difícil. E o próximo é lá onde vai ser a Ju. Ó, ó, ó. Vai, 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 João, vai, João, vai, João. Esse é muito difícil. Sofia, deixa ele. Assim não vale. Vai. João, eu acho que você vai ter que trazer na bolinha aos poucos. Eu não vou parar com o mundo fome. Mãe. Ai, 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 quase. Você sabe que ele é proibido? Não, aqui está escrito que é escorregadinho, principalmente quando molhado. Mas não está molhado, não choveu. Por isso que dá pra gente brincar. Vai, João. Agora você, hein. Eu tive uma ideia. Que tal você trazer ele bem coladinho assim, ó. Deixa eu te mostrar. Não é o ideal, mas às vezes a gente pode fazer. Espera aí, Sofia. Assim, ó. Ó. Você acha que consegue? Consegue? Consegue. Mas cuidado que ela cai. Você tem que ir bem devagar mesmo. Aí é exercício de paciência. Sofia, deixa ele. Deixa ele. Aí. Deixa ele. Opa! Cuidado. Vai. Vai, 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 vai. Ah, não, João. Assim não. Assim não vai. Ó, o João já está ali tentando. E os meninos estão se aproximando, ó. O Pedro está ali. O Arthur também. Devagar, todo mundo vai. E o João agarrou no número oito. João, joga forte, então, até você acertar. Vai. Isso. Vai, 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 vai. Ah! Desse jeito. Vai, 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 vai. Ó, esse foi o mais difícil que a gente achou. Foi o número oito. É muito difícil. Mas, para o João ganhar um troféu e uma coroa. Isso, João. Tira o lixo. Joga para cá. Ah, são peninhas. Agora, João, que eu quero ver. Esse é bem difícil também. Vai. É o mesmo que aquele? É o mesmo que aquele. Mas esse aí é mais perto. Isso. Vai, vai, vai. Chegou uma torcida aqui para o João. Meu Deus. Tem até torcida. O que importa é se divertir, hein? O que importa é se divertir. João, João. Oi, João. Vai, 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 vai. João, João. Vai, João, vai, João. Vai, 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 vai. Vai naquela forma devagarzinho, João. Bota ali, vem devagarzinho, devagarzinho para você conseguir. Isso. Vem, devagarzinho, vem. Isso. Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Vai, vai, vai. Aê, o grande campeão. Faz a dança da vitória, João. Uhul, uhul, uhul. Uhul, uhul. Pessoal, dá like aí para o João, porque o João ganhou. Mas, ó, o Pedro também está indo e o Arthur está chegando. Tudo de novo. Tudo de novo. Então, tá. Agora eu vou ensinar para o Pedro. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.